Se algum dia me dissessem que íamos ter mais de mil pokémons, eu ia acreditar de certeza, até porque está em jogos de pokémon todos os anos. Mas calma, antes de continuares o vídeo, tenho um anúncio especial para fazer. Eu vou começar a fazer live streams aqui no YouTube, consistentemente. Vou fazer várias coisas relacionadas com jogos da Nintendo, sobretudo pokémon. Podem contar com muitas lives de Shiny Un, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Por isso, não se esqueçam de passar pelas minhas redes sociais que estão na descrição para saberem as datas concretas. Eu vou publicar nas minhas redes sociais os dias onde vou estar a fazer live stream e eu vou tentar escolher um dia mais específico para terem regularidade aqui no canal. Por isso, não se esqueçam de seguir o Twitter e o Instagram. Mais um Instagram, porque o Twitter eu só vou lá para dizer porcaria. Ok, mas chega de conversa da treta, agora vamos falar destes mil e oito pokémons. Porquê que eu estou a falar-vos disto hoje? Bem, a Pokémon Company decidiu lançar um vídeo que eu achei muito, muito bonito a contar estes mil e oito pokémons. Eu gostei muito da maneira como fizeram a montagem deste vídeo. Foi um vídeo de cerca de oito minutos e quarenta, qualquer coisa assim. Teve um ritmo muito bom porque eles basicamente agruparam os pokémons em grupos, como por exemplo, no início nós vemos logo os starters, que são os primeiros a serem contados, e depois vamos para vários subgrupos, como por exemplo, os roedores, os pokémons do tipo inseto e de erva do início do jogo. Depois, mais para o fim, tivemos os lendários, as ultra beasts. Eles na primeira parte basicamente tiveram só a mostrar os pokémons desde Kanto até Galar, e vá, mais os Disui. Ou seja, desde o Bulbasaur até a Anamurus, e depois é que começaram a contar os do Scarlet e do Violet. E os do Scarlet e do Violet fizeram mesmo por ordem numérica. E claro que tivemos um destaque ao pokémon que é o número mil, que para quem não sabe é o Goldengo, esta criatura que destrói toda a gente online. Sim, aquele pokémon que eu já mencionei num short, porque é extremamente roubado, porque tem um ataque muito parvo, mas pronto, ele claramente teve aqui algum afeto extra, porque não só é um pokémon que é bastante engraçado, é de ouro, é completamente de ouro, e ainda tem aquela animação muito gira de quando ele está na água, ele surfa numa espécie de prancha de ouro, com moedas. Acho que é um pokémon que até é digno desta posição, porque, ponto número um, não é nada fácil ter um destes, porque precisam de 999 moedas para conseguir evoluir o vosso Gimmigool. Só tenho mesmo pena que o shiny dele seja uma porcaria. É, o shiny é uma porcaria. Demorei imenso tempo até perceber que a coisa que mudava eram as linhas, e não, não é grande shiny, não é grande shiny. E depois de mostrar o Goldengo, mostrar os lendários, porque são os pokémons que vêm a seguir, e terminamos com o Coriden e com o Miriden. Claro que esta Pokédex ainda vai aumentar, porque, vamos ser sinceros, um DLC vem a caminho de certeza. O jogo está a vender bem, as pessoas gostam de pokémon, o Sordi e o Seel teve um DLC, por isso este jogo vai ter um DLC também. Se o jogo não tiver um DLC... Ah, pois... Mas eu acho que vai ter, eu acho que vai ter. Mas eu gostei muito deste vídeo, não simplesmente porque, ok, vamos celebrar os mil pokémons, porque isso em si, obviamente, já é um grande feito, termos mais de mil criaturas num jogo, que começou nos anos 90 e até hoje continua extremamente popular, mas sim porque nos conta, precisamente, a história desta franquia, que é uma história que muita gente gosta. E, como fã de pokémon, é sempre muito bom poder recorrer um pouco a esta nostalgia e ver todas as aventuras que já vivemos até agora e os pokémons que fizeram parte dela. Claro que existem pokémons que gostamos mais e outros que, se calhar, não gostamos tanto, mas lá está, também é subjetivo e o impressionante é termos chegado até aqui. Por exemplo, se eu fosse dizer aqui qual é o pokémon que eu menos gosto, eu provavelmente ia ser morto em praça pública. Eu comecei a jogar pokémon na 4ª geração. Ok, teoricamente foi no Mystery Dungeon Blue Rescue Team, que teoricamente é a 3ª, mas isso não interessa. Mas o 1º jogo de Main Series que eu joguei foi, de facto, o Diamond. Por acaso, houve uma parte no trailer que eu gostava de falar, que é, eu já adoro o Raylor, como vocês devem perceber, eu já fiz um short a falar de como gosto muito do Shiny, mas eu gosto muito do pokémon. Mas no trailer, ele faz uma coisa mais ou menos assim, tipo... E, epá, eu acho que só por isso ainda fiquei a gostar mais dele. Achei super engraçado ver o Raylor, tipo... E por isso, lá está, pokémon está cheio de pequenos momentos que, por mais insignificantes que pareçam, é o conjunto deles que acaba por tornar pokémon uma experiência muito, muito boa. E pronto, mais de mil pokémons. Espero que tenhas espaço na tua cabeça para saberes o nome deles todos, porque é por isso que eu acabo por me esquecer do resto das coisas do dia-a-dia, porque são demasiados pokémons na minha cabeça. Mas destes pokémons todos, qual é o teu favorito? Não te esqueças de dizer aí em baixo nos comentários, dar like e, caso seja a tua primeira vez por aqui, subscrever. E agora, é só continuar a esperar até que saiam mais jogos de pokémon para, lá está, continuarmos a encher o nosso Pokédex. Vemo-nos numa próxima. Tchau! Tchau!